O meu coração vai te encher, vai te encher, vai te encher, vai te encher, foi ele que me deu a vida, foi ele que me deu a minha família, por isso eu sou apaixonada por ele, eu tenho ele aqui dentro, o meu coração. O meu coração vai te encher, vai te encher, vai te encher, vai te encher, vai te encher. O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está Jesus é lindo, Jesus nunca mais Ele é o Cristo e minha paz Ele é eterno pra amanhã É a delícia que Deus está cansado O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar 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 Quando me deixe e não me perdoe mais O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está O meu coração bate e bate sem parar Ai, 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 apaixonado por Jesus que Deus está Vamos, Jesus, Senhor!